A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Vela Specialo, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê A Gia Giri, a Tê, a Vela broker, é firma que Pachka Metal, talvez a Cê E o campeão é seu Lê lê djilava E se pôs gê Lê lê pavar Lá 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 Lê lê te djilava Ia xa, ia xa se bom E tu te djilava I pânca metam Haide, haide O lê lê te pavar mandate, haide Ass 시간이 Ia xa, ia xa xa Ia xa, ia xa Ia x —a xa Iowa reng, za E jilava Ia lê bavar Ia xa se bom Ia xao pom E a xo E eu hag Amém. e o que a gente se perdia e o que a gente se viaja e o que você está? Ou como você está? Ou já está esperando? Vamos! Quem é cheio, cheio, quem é cheio? Viva e se vai ver no Facebook. Amo! Amo, amado, amores, amores, pais e amores, o amor e a vida é uma palavra o nosso início e o nosso início e o nosso futuro, porque o amor é o que oferece na vida. Ela não é apenas a minha vida, ela é desgranaçada e a вечosa. Quando os caminhos se desplitam, quando você deseja manter a miga sempre, ofereça-se a família, criado com amor. Queridos filhos, devem ser excluído em seu casamento. Para o seu casamento é necessário para o seu casamento, para o seu casamento é necessário para o seu casamento. Você, Krasimir Dimitrov-Manov, com a voz do seu coração, você aceita a minha família? Sim. Sim. Sim! Sim, você decorations na peleca, com a вдça do seu casamento. Sim! Krasimir Dimitrov-Manov é sua família? Sim! Sim! Aplausos! 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 Vocês são уверidos de que homens de homens que estão nesses seus desejos? Isso é um brac. Aplausos! 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 Com a Comunidade da República, e que não existem preços para a concluir o seu brato, e a apresentar o nosso documento, que moram para a mulher esposa de esposa, para o que você está aqui. Obrigado. Os свидетелите, на които е указана голямата чест, възподелят щастливите мигове на Млада Просевенската кумовете, мога да заживя дете ви и да попишете атака. Ведната на страни е писала към тези към тези, защото от нас трябва да не може да тръгна. Ага, дали? На, писала към тези към тези. Да. Querida, 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 querida. Querida, querida, querida. Querida, 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 querida. e realmente счастливos com vocês. Queridos pais, na minha doração, em nosso ícone suportamento para o que você tem. Põe de em frente e oporam e te dar um bom dia e os seus amigos. Queridos pais, vocês, pais pais de Mãe 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 Mãe, participam em paz em grandeza. Vão, companheiros, beijo e vimão, vai ser um proveito de confiança sobre o confiança que aconteceu entre vocês. Mildo Mladinho Semeiço, em todos os dias, mantém o malhante de sessão que levam a luta e deslumbrei de sessão. Pensem-se, venha-se de glória e deslumbrei de sessão com o amor e deslumbrei, de luta e pretende a sua espada. Sejam todos os dias de hoje e sejam todos os dias de chuva, sejam todos os dias de chuvação e de chuvação juntos. Obrigado. Olha, o parque está a ficar. Você vai fazer um problema? Você vai fazer um problema. Porque eu vou fazer um problema. Não tem? Não tem? Está aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Vino para a saúde e a glória. A saúde. Por que é vino? Não. É muito bom. Muito. É muito bom? Muito bom. É muito bom. Bravo! 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 Você está fazendo o que você está dizendo? A pessoa não está dizendo como está fazendo. Quem é mais rápido está a pular? Então, eu vou pedir uma pula que eu vou pedir uma pula. Comanda e pula para um bom? Para dar-lhe para rostandra para a minha espécie de bom, moira, para as pessoas, Obrigada. 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 Продете. Ааааов. Да, може... Вие си е решала. Веди си е решала. Вижаме си... Изчакайте... Не бърсайте... Не бързайте... Айде сега! А 대... Obrigado. 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 Não, 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 não. A gente vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?